Tem morto, tem eu, minha esposa, minha filha, meu bem e meu neto. Aí ele, nossa, o meu contorno vai roçar, tá? Até agora esse contorno. Tá um buraco lá na minha caçada. Senhor Nilo, eu preciso do nome da rua. Não, o nome da rua? É. Rua Doutor Passo Salerno. Rua Doutor Passo Salerno, tá? Isso. Número 78. Número 78. 74. 78 e 74. Aqui é Ipanema Ville? Essa rua aqui faz parte do Ipanema Ville? É Ipanema Ville. O nome do senhor? É Nilton Pereira da Silva. Nilton Pereira da Silva. Então, eles quebraram o ponto de ônibus e o outro... Não, aí colocaram o ponto de ônibus. Olha, nasceu o ponto debaixo daquela saia. De noite ali, eu vi. A polícia, um mês passado, no Rua Doutor Passo, eu estava querendo acalcar alguém. Quem vai pegar um de noite dentro daquele mato ali? Porque só tem mato escuro também. Aí todo mundo fica acabando. Nossa, Nilton, pega o ponto aqui, senhor Nilton. A menina do Gil aí faz faculdade. Quando minha filha começar a faculdade, onde é que ela vai descer agora? Então, não é uma sacanagem. Vocês que são políticos, deveriam dar uma força para nós. Sim, senhor Nilton. Até eu falei para o Victor, meu título está até aqui. Até eu falei assim, olha, eu vou dar fim a esse título, de modo que eu não voto mais. De modo que eu não voto mais. Mas como eu prometi que se ele colocasse o ponto de ônibus ali, eu ia votar, e eu precisar até ver o Manga também... Um recado do seu tempo, Manga, eu vou passar. Se ele colocar o ponto ali, antes das eleições, porque as eleições já estão próximas, né? É dia 15, né? Dia 15. Se o ponto um ainda até o dia 15 tiver aí, ele tem 100 votos lá em casa. Mas se não tiver, ele não vai ter voto nenhum. Nem ele, nem a senhora, nem o Vitão. Eu já falei lá em casa, nem os votos. Deixa eu explicar o que eu faço para o senhor. Eu sou candidata, primeira vez em São Paulo. Eu recebo a bronca do senhor, porque é o que eu estou querendo para a minha vida, é ser polícia, e o senhor está me dando uma lição de vida. Agora vou dizer uma coisa para o senhor. Eu como candidata, eu jamais assumiria um compromisso desse, porque se quem... Não, eu sei, eu sei. O candidato que assumir um compromisso desse, é como se tivesse... A senhora é a primeira vez, né? Sim, senhor. E ele não, eles já são polícia. Sim, mas na condição hoje, eles se afastaram para se tornar candidatos. É proibido, por lei, qualquer um deles assumir um compromisso de fazer ou fazer antes do dia 1º. Eles têm que trabalhar. Aliás, antes do dia 1º. Eles têm que trabalhar. O Vitão, mora aqui na nossa rua. O outro mora ali de atrás, tem um sobradão bonito. Pô, passa aqui, vê quem é que está precisando do nosso... O barro é deles, é de nós. Quer dizer que eles não chegam a nós na época de eleição? O senhor lembra de mim, aqui há dois anos atrás? Eu lembro. Eu não era candidata. Não, eu não era candidata. Não, você não era. Eu era cidadã comum. Lembra de mim? Eu vim distribuir presente para as crianças aqui no final do ano. Eu lembro, sim. Eu vim, parei o carro ali, chamei as crianças, eu fiz aquilo como ativista pelos direitos humanos. Não foi ganhando, não foi como funcionária, não foi como candidata. Aí eu peguei e denunciei a condição do Ipanema Ville, nada foi feito. Agora eu já tomo um projeto pelo Ipanema Ville, porque eu pedi como cidadã. Não consegui, vou investir agora como política. É uma forma de ter competência, entendeu? Eu acato a bronca do senhor, é bom para mim, para eu aprender, eu aprender que se deve. Que as coisas tem que ser feitas no tempo certo. Eu, o Zizinho, quando é domingo, eu vou embora depois da emissão. Eu vou embora para o meu nó. Minha casa vai ficar aí, até eu estou alugando a casa de cima, mas o Zizinho, ó, senhor Nico, o ponto do ane na sua calçada cobra, até essa mulher que está ali agora, é uma das sobradas que estão gostando, é dela. Pô, senhor Nico, vê se arruma o ponto do ane, anda para o senhor embora, senhor Nico. Aí eu queria deixar o ponto do ane aí na minha calçada, que eu paro do ane, corta direitinho, aí servia para todo mundo aqui tomar. Não, mas isso vai ser resolvido. Eu vou passar à frente. O que o senhor está ali falando, eu vou passar à frente. Eu não estou dizendo, isso vai ser resolvido. Não, não, não. Não passa agora. Eu vou falar mais um nome, que ele vai começar, viu? Eu, eu já fui no espírito dele lá. Ele é muito bom para a sua prisão. Só que agora, ele até que ajudou a minha esposa a fazer uma cirurgia. Eu queria que ele desse uma força pra mim pra colocar um confinamento aí. O morador aqui do bairro tá precisando. Eu vou falar com ele. A senhora senta aqui, eu posso passar no quadro do seu bem? O meu telefone é 32 13 29 10. Tá, então tá, grava aí. 32 13 29 10. 32 13 29 10. Qual o nome do senhor que comprou? Nilto, Nilto Pereira da Silva. O senhor Nilto Pereira da Silva, fala o número da casa. É, 74 e 78. Aqui no Ipanema. Não, é ali, é sobrado aí. Vamos passar lá. Vou lhe mostrar o buraco agora. Isso. Vou lhe mostrar. Então vamos lá. Vamos lá. Fotografar ele num buraco aqui. Isso. Filma aí, Vitória, direitinho. Pode falar, senhor. Pode escrever o buraco. Então, se colocar o ponto até o dia da eleição, até antes da eleição, eles vão ter meu voto. Da família toda, não só é o meu, não. Viu? Ó, eu sei que candidato... E essa mulher aí também, ó. Não negocia voto, mas eu vou levar o mercado do seu lito. Não, ninguém negocia voto. Eu vou levar porque isso aí é direito do cidadão. É proibido, né? Isso, é proibido. É proibido vender voto, mas eu digo assim... O senhor tá descrençado mesmo dos candidatos aqui, dos políticos aqui? Não, porque... Não, sabe por quê? Porque, pô, a nossa rua aqui tá meio desprezada. Sei lá... Vou passar uma pergunta pro senhor. Se o senhor tá achando que a sua rua tá desprezada, o que que o senhor pensa desse povo que mora do lado de lado? Tá pior ainda. O senhor já viu que é aquilo, senhor? Tá pior. O que é aquilo? Eu assisto o jornal aqui direto. Meu Deus do céu. Não tem iluminação, eles tem que puxar, fazer gambiarra. As meninas vêm da escola, no trânsito, não digo da escola, não tem segurança, não tem iluminação, não tem asfalto, não tem nada. Gente, aquele fogo amunduado. Meu Pai do céu, o que é aquilo? Eu vim aqui dois anos atrás, eu vinha voltando agora pra poder fazer a campanha, que eu tenho um projeto da Ipanema Vila. Vocês sabem o que me falaram ali em cima? Que já tinha asfaltado tudo aí. Eu falei, não, não é possível. Vou lá ver se asfaltaram, glória a Deus. Não soltaram nada. Não soltaram nada. Não soltaram nada. Esse buraco aqui, o ônibus vai parar aqui. O rapaz estava tapando ali. Eu falei, põe uma massinha aqui. Aí ele prometeu até, eu dei café pra ele. Que pô, nada. Falei embora. Tá bom. Tá bom. Aí, às vezes é... Olha, a pessoa de noite vai pegar onde ali? No escuridão daquilo, debaixo daquela casa. Olha, olha. A filha da mulher aí, ela faz facilidade. Não dá, apesar de que agora tá parado, né? Tá parado. Mas ela mesmo falou assim, o tamanho dela. Bateria. 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 Aí, a brigada eu ia correr atrás dela, quando eu ver que ela chega, pode esperar. É, a mãe tem que ir buscar o que eu sou. E assim não é na nossa foto. É. E olha, eu vou falar uma coisa pro senhor. A mãe vai buscar aquele...